Um dos vídeos mais assistidos aqui do canal com certeza é um vídeo bem antigo que eu fiz aqui, acho que ele é de 2018, onde eu te explico como excluir seguidores fantasmas para recuperar o engajamento da sua rede. Eu recebo tanta dúvida até hoje sobre isso que eu me sinto realmente na obrigação de gravar esse vídeo e tentar te atualizar a respeito do que se trata seguidores fantasmas e de como isso acontece em 2021. Esse vídeo serve tanto para te atualizar a respeito desse assunto como para te deixar um pouco mais tranquilo a respeito de exclusão de seguidores fantasmas no Instagram. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é bem sério, é seguidor fantasma, exclusão de seguidores fantasmas. E se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, produzir conteúdo e aumentar a sua comunidade de seguidores online, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana como esse aqui para te ajudar. Não esquece também de deixar o like aqui nesse vídeo porque ajuda a distribuir esse vídeo aqui para mais criadores de conteúdo que precisam dessa informação importante. A principal preocupação de quem acha que tem seguidores fantasmas ou de quem já comprovou que tem seguidores fantasmas é o baixo engajamento no sentido de interações. Você tem um número alto de seguidores, mas você tem um número baixo de interações no seu perfil. As pessoas querem que necessariamente o número de seguidores cresça e o número de interações também cresça. E infelizmente isso não é uma equação tão exata assim. O primeiro fator que faz com que essa equação não feche, com que você consiga ter um número alto de seguidores e ao mesmo tempo um número alto de interações, o mesmo número de interações, é que o Instagram é uma rede viva. Ela é feita por pessoas todos os dias. O engajamento, ele oscila bastante. É completamente normal esse tipo de coisa acontecer. Tem dias que a view dos stories sobe e tem dia que a view do Reels cai. Você nunca vai conseguir tratar engajamento como uma métrica estável, justamente porque quem faz o engajamento são pessoas. E pessoas oscilam todos os dias. Todos os dias chegam muitos perfis na rede social, todos os dias perfis são excluídos, todos os dias produtores novos chegam, todos os dias as pessoas seguem e deixam de seguir outras pessoas. Tudo isso afeta em como a rede social se comporta no dia a dia. Quanto mais cedo você entender que engajamento depende de pessoas, depende de comportamento de pessoas e não é uma máquina estável para ter uma métrica completamente estável para você, mais fácil vai ser para você lidar com essas oscilações do nível de engajamento que a sua conta tem. Mas vamos lá, você acha realmente que o seu perfil está cheio de seguidores fantasmas e você quer excluir todos esses seguidores em 2021? Talvez até por influência daquele meu vídeo bem famoso aqui do canal lá em 2018. De 2018 para cá o Instagram mudou muito e os padrões para identificar automações melhoraram consideravelmente. Tanto é que o próprio Instagram parou de utilizar a palavra algoritmo e agora começou a utilizar inteligência artificial. No vídeo passado, lá em 2018 eu te ensinei a utilizar um determinado aplicativo que media o engajamento dos seguidores conforme a sua conta e percebia quais eram os que interagiam mais e os que interagiam menos ou os que não interagiam, para que você pudesse fazer com que cada um deles deixasse de te seguir, fazendo com que os posts fossem entregues mais facilmente a pessoas reais, a pessoas que realmente poderiam interagir mais com você. Lá em 2018 isso dava muito, muito certo. Não existia tanto problema com automação, o Instagram não bloqueava contas por excesso de ações repetidas. Em 2021 nada disso é real. Hoje, em 2021, os padrões para identificar automações melhoraram muito. Eu não consigo de verdade hoje te indicar qualquer aplicativo que consiga fazer isso, excluir pessoas em massa do seu Instagram. Até porque para um aplicativo entrar na sua conta e conseguir excluir alguém, ela vai precisar ter acesso à sua conta com e-mail, senha. E o Instagram pega bem pesado, costuma dar muito bloqueio em contas que logam com e-mail e senha em aplicativos de terceiros. Hoje, em 2021, não tem como te recomendar fazer isso. Você pode manualmente ir lá na sua lista de seguidores e identificar seguidores fantasmas excluindo um a um, no dedo mesmo? Pode. Até poder, pode. Mas dependendo do nível que você faça isso, a repetição constante dessa mesma ação não é considerada pelo Instagram uma ação humana. É uma coisa muito robotizada. Provavelmente, ele também vai bloquear a sua conta achando que é um aplicativo de terceiro, uma automação que está fazendo isso de forma tão repetida. Se em 2021 você não pode mais logar em um aplicativo de terceiro para fazer isso para você e você também não pode fazer no dedo repetidamente a mesma coisa várias e várias vezes no Instagram, qual é então a solução para seguidores fantasmas? Existem duas hipóteses. A primeira é que você tenha utilizado a automação no passado ou comprado seguidores no passado e você inflou o seu perfil de seguidores falsos, de seguidores que não engajam com você. Nesse caso, não existe nada para te salvar a não ser criar uma nova conta. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como criar uma conta do zero, a estratégia que eu utilizei para criar a minha conta do zero depois que eu utilizei a automação no passado e que deu super certo. Agora, se você realmente acredita que a base de seguidores que você tem são seguidores reais que poderiam engajar com você, só que as interações não vão muito bem, bom, aí é a hora de você rever o seu conteúdo e principalmente começar a pensar que nem todo seguidor que não interage é necessariamente um seguidor desengajado, um seguidor fantasma. Vou te explicar isso. Existe muita, muita gente que recebe os teus posts no feed, que vê os teus stories, mas que não interage, ela não consegue produzir nenhuma ação em cima daquilo. Apesar disso, a pessoa gosta de te acompanhar e gosta de receber teu conteúdo. Esse não é um seguidor fantasma. Só é um seguidor levemente desengajado. Ele não interage com você. Mas, de toda forma, ele gosta de te acompanhar. E a simples visualização do conteúdo já conta como engajamento. E aí, a gente volta lá para o tópico do início do vídeo. Você não vai conseguir ter um nível de seguidores e um nível de interações exatamente igual, justamente porque a rede é viva. Tem muita gente produzindo conteúdo todos os dias para todo mundo acompanhar. Além disso, com base nas interações, o Instagram vai filtrando o que entregar para alguém, o que não entregar para outra pessoa. Às vezes, o seu conteúdo é muito bem entregue para uma comunidade de seguidores específica e para outra, não. Então, a não ser que você tenha utilizado a automação no passado ou comprado seguidores, de verdade, não se preocupa tanto com seguidores fantasmas em 2021. E sai excluindo seguidores fantasmas em 2021. O próprio Instagram já disse que faz limpeza de tempos em tempos desses seguidores e que é justamente por isso que faz tanta gente perder número de seguidores todos os dias. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre perda de seguidores e esse é um dos motivos. O próprio Instagram limpa esses seguidores fantasmas de tempos em tempos. Se você não comprou seguidores e nem assinou a automação no passado, eu realmente não recomendo que você vá se preocupar tanto sobre isso em 2021. Não loga seu aplicativo, não loga o seu Instagram com e-mail e senha. Em qualquer aplicativo de terceiro que seja, não coloca a sua conta em risco. Tenta evitar receber bloqueios, seja por direitos autorais ou por logar a sua conta em qualquer outro local. Por excesso de ações repetidas, tenta evitar esse tipo de bloqueio. E principalmente, foca em capturar interações. Se você está achando o nível de interação baixo, você precisa fazer com que as pessoas interajam mais com você. Vai para os stories, vai para os reels, vai para os comentários. Faz com que as pessoas interajam com você para que o conteúdo seja melhor entregue. De pouco a pouco, você vai ganhando essas interações. Você vai conquistando esse relacionamento com o público. E, sinceramente, esse papo de seguidor fantasma, seguidor desengajado, nem vai te importar mais daqui a um tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te atualizado a respeito desse assunto, falado sobre os riscos de você sair por aí logando seu aplicativo ou excluindo pessoas aos montes, porque está todo mundo fantasma dentro da sua rede e isso não existe. E que agora, em 2021, você não deveria focar os seus esforços em excluir pessoas fantasmas do seu perfil. E focar mais esforços em produzir conteúdo para quem realmente está com você. Fica tranquilo que de pouco a pouco o Instagram vai tirando essas pessoas que não dão engajamento. Quanto mais você focar nas pessoas e menos nos números, na coleção de números de cada post do seu perfil, mais você vai entender como esse jogo funciona. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar a gerir melhor a sua rede social. Deixa o like aqui embaixo para distribuir esse vídeo para mais pessoas que não têm essa informação tão importante a respeito de seguidores fantasmas em 2021. Muita, muita, muita gente aí na rede anda arriscando o perfil por pouca coisa. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.